Desde uma possível criatura filmada até uma casa que dizem estar assombrada Bem-vindos ao canal Rafael Ferpa, se você tiver coragem eu quero te convidar a se inscrever no canal e a ativar as notificações Estes são 5 vídeos assustadores e misteriosos para você jamais assistir sozinho parte 10 Número 5 O Hospital Assombrado O vídeo que vocês vão ver a seguir foi filmado por um grupo de jovens que entrou apenas para explorar um hospital abandonado que está localizado em Valência na Espanha O local estava todo bagaçado, havia lixo hospitalar por todo lado, inclusive macas e cadeiras de rodas Só que durante a gravação pessoalmente eles não viram nada, mas quando olharam as filmagens perceberam que passou algo que não deveria estar lá Preste atenção porque no meio do corredor passou um vulto da direita para a esquerda Para quem ainda não viu eu vou clarear a imagem Reparem que claramente não aparenta ser uma pessoa e sim uma sombra que passa diante deles A possível criatura A década as várias pessoas foram testemunhas de estranhos barulhos, possivelmente uma criatura que vive em uma ilha localizada no Canadá Existem várias fotos da suposta criatura e no ano de 2011 um dos moradores conseguiu gravar este estranho som Preste atenção no estranho áudio que foi gravado e tire você mesmo a sua conclusão Tempos depois também no Canadá uma família estava passeando pelo bosque quando de repente acabaram filmando algo estranho A princípio a família pensou que se tratava de um gorila, mas na verdade não há gorilas naquela região Nesta região a criatura é conhecida como Sasquatch, no Brasil é o pé grande Em um certo momento a suposta criatura acaba se levantando e mostrando seu real tamanho Uma criatura, alguém com mais de dois metros usando uma roupa de gorila, você decide A lenda do pescador No dia 28 de fevereiro de 2019 eu fui pessoalmente com meu sobrinho o Chamos e o Glauber visitar uma casa abandonada Tivemos que andar no meio do nada 8 quilômetros de carro para chegar no local e ainda 1 quilômetro a pé A casa está localizada em São Francisco do Sul em Santa Catarina E ali existe uma lenda de um pescador que perdeu sua vida no local Olha aqui, olha aqui, olha isso É umソ para sticker, olha ai, coloca o bolso Eu estou mostrando este vídeo porque após o barulho no mato apareceu um vulto que eu não vi enquanto estava editando o vídeo Você quer ver uma Rick a Rainha? Eu estou mostrando este vídeo porque após o barulho no mato apareceu um vulto que eu não vi enquanto estava editando o vídeo da esquerda para a direita algo passa diante da câmera eu marquei aqui com um círculo vermelho para vocês verem que realmente algo passa da esquerda para a direita seria apenas um reflexo das nossas lanternas ou algo realmente que estava ali até o momento ninguém teve certeza do que era aquilo 2 seres misteriosos em Hudson Valley Nova York em outubro de 1985 o escritor Whitley Strieber teve uma experiência bem estranha tempos depois ele contou essa história em um de seus livros chamado communion a minha esposa e eu havíamos comprado um chalé e em outubro de 1985 estranhas experiências começaram acontecer lá foram memoráveis mas incompreensíveis um certo dia ele acordou em sua cabana e percebeu que estava rodeado de seres estranhos assustado ele queria gritar e os seres conversavam com ele mentalmente dizendo para ele se acalmar ele chegou a pensar que foi um sonho mas minutos mais tarde quando os seres foram embora ele percebeu que estava acordado dias mais tarde quando a história ficou conhecida um dos vizinhos afirmou ter visto uma luz estranha sobre a cabana dele o vizinho estava passando de carro por uma estrada quando avistou a estranha luz agora preste atenção neste vídeo real de um ovni que foi filmado nessa mesma época este vídeo foi filmado com uma filmadora antiga VHS este estranho objeto luminoso estava flutuando sobre as casas e as árvores e um dos vizinhos acabou fazendo esta filmagem segundo os relatos o objeto era maior que um ônibus tempos mais tarde quando Whitley publicou essa história em um de seus livros percebeu que não só uma nem duas mas milhares de pessoas haviam passado pela mesma experiência será que essas milhares de pessoas estão inventando realmente isso aconteceu com elas mas o que são esses seres de onde vieram e o que será que eles querem e aí você acredita nesse vídeo acredita nessas histórias não esqueça de deixar a sua opinião nos comentários abaixo o suposto o espírito da bruxa em fevereiro de 2020 o investigador paranormal Dark Ghost visitou esta casa que vocês estão vendo que está localizada na Rússia diz a lenda que uma mulher perdeu sua vida e dizem que ela praticava obras de feitiçaria o investigador acabou encontrando um estranho espelho e decidiu fazer um ritual com ele no momento do ritual algumas coisas estranhas começaram a acontecer de repente ele ouviu barulhos estranhos vindo do outro cômodo da casa quando ele abriu a porta só encontrou um velho sofá e não havia ninguém ali no final do vídeo ele acabou filmando algo que não deveria estar lá repare em câmera lenta que no canto direito abaixo do vídeo apareceu um rosto aparentemente de uma mulher só que ele afirma que entrou sozinho na casa e não havia mais ninguém ali o espírito de uma bruxa uma armação você decide eita nós galera é o seguinte você aí que assistiu este vídeo fala a verdade se você curtiu algum vídeo pelo menos algum sim então bora se inscrever bora compartilhar para ajudar o canal você não vai compartilhar meu vídeo para ajudar o canal compartilha aí beleza e não esqueçam de deixar a opinião de vocês aí nos comentários sobre os vídeos que Deus abençoe vocês e a família de vocês aí então se inscreva no canal Rafael Ferro para deixar aquele grande abraço é nóis se você realmente curtiu este vídeo quero te convidar a se inscrever no canal e a ativar as notificações no canal e a ativar as notificações